de drogas na cidade de Alfenas. Os policiais foram em vários pontos da cidade. Na região ali da Praça do Turco, suspeitos foram abordados. Em uma das abordagens, alguns rapazes tentaram fugir, mas foram pegos. Eles foram... e tinha menor, né? Tinha menor também, né? Menor de idade. Um menor de idade foi apreendido com drogas. E aí? Menor apreendido com drogas. É a mesma coisa do que nada, né? E o balanço de tudo ainda, a gente fica sabendo isso amanhã, de tanta coisa que aprenderam nesses locais aí, que aprenderam, que aprenderam. Aquela loucura, aquela loucura aí. Olha a polícia trabalhando, polícia civil, polícia militar, guarda municipal. Todo mundo trabalhando, final do ano, olha, vai ser intenso, hein?